Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, no vídeo de hoje estamos finalmente e oficialmente na Preseason 13, meus amigos. E o negócio é o seguinte, rapaziada, no vídeozinho de hoje estamos aqui para conhecer as mudanças aí que estão prestes a vir. Que já vieram na real, mas que estão prestes a... né, as mudanças aí do nosso próximo ano do LoL, né, elas entraram agora e estão na Preseason. Que é praticamente o tempo de adaptação que a Riot dá para implementar itens novos, sistemas novos de forma geral. E, bom, essa Preseason promete, tem muita coisa nova. Velho, vamos fazer um vídeo aqui hoje conhecendo a clear do Mastery. Primeiramente, tá? Eu comecei aqui com o bichinho vermelho, que é o suposto, né, smite de dano. Temos o azul, que se não me engano é um que dá move speed dentro de moitas. E temos o verde, que é o de tanque, que é monstruoso. Tem uma rapaziada aqui, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Soraguinha, nos ajude. Ah, isso aqui vai dar ruim pra caralho. Isso aqui vai dar ruim pra caralho. Nossa, linda demais, irmão. Vamos num... vamos num leiiiite invade. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cara. Dá um hitzinho com ele. O cara aqui, dá um passinho pro lado, um passinho pro outro, errou. É, agora, agora, irmão. Eu vou direto no... Ó, Rick, velho, smite aqui logo. Visão, eu já tô morto, mas não tem problema. Não tem problema, a gente tá um pouquinho aqui. Porque eu digo um dos caras, rapaziada. Cara, por que que você está fazendo red, dude? What the fuck is going on, man? Cara, começamos já maravilhoso, né? Olha que legal, cara. A Riot hoje em dia te dá... Te dá clear pra você fazer. Olha que bacana, cara. Ó, se eu aperto o tab, ó, aparece. Comece pelo red, depois faz o... O lobinho ali. Os krugs, perdão. Aí você faz as aquâmeras, aí você faz o lobo, o blue e o coisa. O sapo. Olha que maneiro, cara. Legal, legal. Eu tive que trocar de mouse aqui, inclusive. Vou falar em mouse, cara. Meu mouse pifou, rapaziada. Eu vou dar uma... A quantidade de mouse com a câmera. Vamos colocar 50. Eu vou dar uma aumentadinha aqui, cara, pra 55. Eu troquei meu mouse, cara. Tô com outro mouse na parada e o bagulho está squized pra mim, véi. Tá difícil de dar aquelas clicadinhas, hein, mano. Mas tudo bem, o vídeo de hoje, rapaziada, ele é basicamente pra gente conhecer a clearzinha do Master, principalmente, que já começou toda a cagada, né? Porque, porra, a gente começou sendo invadido ali, aí eu morri e comprei um item a mais. Mas, enfim. O lance é a gente vai ver hoje como que funciona aqui, basicamente, a clear do boneco atualmente. Eu tô ligado que os bichos, cara, da jungle, eles dão dano em área. Então, hoje você pode focar somente o bicho grande. E os pequenos, ó lá, eles vão morrendo de pouco, né, pro seu bichinho, cara. O que é muito bom, né? Porque, basicamente, ele vai ficar fazendo, vamos dizer, a jungle pra você, né? Ele vai te ajudar a fazer a selva. É absurdamente bom. Então, a gente já tem um ponto interessante. Por exemplo, pra fazer campos como esse daqui, ó. Campos como as Aquameras, cara, que são campos que demoram pra você fazer. Cara, olha isso aqui, mano. Olha a velocidade que o Miner não faz. Enfim, o nosso vídeo de hoje, rapaziada, é basicamente pra gente conhecer como é que tá a clearzinha do boneco. Tá bom? A gente não vai... A gente não vai fazer um vídeo aqui com os novos itens, explicando as paradas pra vocês. O intuito desse vídeo aqui é mais conhecer, principalmente a primeira clear. Que agora eles praticamente dão um guia pra você fazer a selva, né? A gente ensinando, ah, faça aqui primeiro, faça aqui depois, né? A ordem dos campos e tal. Meu Deus! Temos um novo range ali, como vocês já puderam ver, né? Do acampamento agora. Não pode mais kaitar ele como antes kaitava. Que interessante também. E, pessoal, esse vídeo aqui, cara, eu vou postar especialmente, né? Porque é a primeira vez que eu tô jogando aqui na pré-season. Mas esse vídeo vai em especial aqui no canal, cara. Porque eu quero pedir pra vocês aí, porque com certeza tem uns cracudões aqui do canal que já tão jogando, né? Que já fizeram muita coisa também. O que vocês estão fazendo aí, cara, pro Mastery, mano? Comentem aí, por gentileza. Comentem algumas sugestões de... De build pra gente fazer, mano. Olha só que momento privilegiado que a gente aparecer aqui. Bote, hein, mano? Que momento privilegiado, véi. É, amigão, com o ritmo estacado, filhão. Tu vai tradear é na cadeia, irmão. Tu vai tradear é na cadeia com o ritmo fatal estacado e uma soraca do lado, irmão. É, meu amigo. Aqui não funciona assim. Olha só, meu bicho, ele não bate na wave, cara. Bom saber, o Rick tá subindo direto, ele não tá com nenhum buff. Por quê, velho? Ah, ele fez a bot size inteira e pegou isso aqui. Ah, beleza. Tem uma boa atrasada na clear dele. É, opcionalmente, rapaziada, no vídeo de hoje eu não vou fazer nenhum item novo. Eu tô ligado que tem Shojin. Cara, tem muita atualização de itens novos aqui. Mas eu não vou tá fazendo opcionalmente nenhum. Eu quero fazer a build tradicional do Rick. Vai ser Rei, Crack, Inso, Withsand, Death Dance e um item utilitário, né? Anjo, QSS e tal no final. Handuin. Vou fazer essa build aqui. Olha só, meu microfone tá um pouco mais baixo. Mentei um pouquinho aqui. Mas, enfim. Então, eu quero que vocês, por gentileza, cara, por favor, mano, comentem algumas builds que a gente tá fazendo agora na pré-season. Cara, eu acho que vai ser muito maneiro. É, como eu falei, né? Tem uns cracudões aqui do canal, mano. Opa! Opa! Morra queimado, irmão. Tá lá, tá lá, tá lá, rapaziada. Tá lá! Tá lá, Brasil! Morreu queimado, mano. Queimamos o lobinho. Red Smite é maneiro, hein, cara? O cara deu aquela falecida aqui, velho. Será que a gente consegue cobrar? Conseguimos, mano. Coisa linda, velho. Adeus, irmão. Tá lá, filho. Tá lá, tá lá, tá lá. Cobrado também, mano. Linda bola, rapaziada. Linda bola. Já vamos pegar aqui umas pleitezinhas no mid. A gente não é bobo. Enfim, comenta aí, por favor, Bill, se a gente vai fazer nos próximos vídeos. Eu vou dedicar, inclusive, pessoal, os próximos dias aqui do canal a trazer muito vídeo pra vocês. Então, velho, vai ter vídeo, possivelmente, em qualquer horário. Eu vou tentar postar sempre pelo menos dois vídeos por dia. Caralho, mas são os filha... Mano, na moral, são os filha da puta, né, cara? Caralho, o cara veio reto! O cara veio reto no mid, o Warwickão. Cara, reto no mid. Tem um action mandando um aí, não. Ficou pra quê? Porque você... Rapaz, eu ia mandar um bagulho aqui. Rapaz do céu! Polêmico, meus amigos. Polêmico, rapaziada. Pô, ah... Ai, 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 hein, mano? Ai, ai, ai. Mas enfim... Seja como for, eu vou tentar... Não vou tentar, não. Eu vou dar uma volta. Eu vou ir reto. Já que o meu action ficou lá... Foi lá pro bot, mano. Vou mostrar uma streak pra você, irmão. Você agora gastou tudo, né, cara? Uma pena, hein, amigo? É uma pena, é uma pena, é uma pena. Aproxime-se mais. Aproxime-se mais, irmão. Aproxime-se mais, irmão. Aproxime-se mais, meu querido. Inclusive, agora que eu tô aqui, cara... Eu vou dar uma pegadinha nos farms. Vai formar, action? Vai formar, formar, formar. Então, toma, então. Ah, safadinho. Ah, safadinho. Ai, 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 cara. Vai dividir, sim, senhor. Aí os bagulhos aí com o seu selva, tá? Vai dar uma dividida, sim, senhor, irmão. Vai dividir brick. Vai dividir tudo nessa bagaça aqui, irmão. Vai dividir tudo nessa bagaça aqui. Inclusive, ele começou na parte de baixo, velho. Então, esse campo, obrigatoriamente, tem que estar vivo ali agora, cara. Obrigatoriamente, velho. Show de bola. Ash tá level 6? Não, ela tá level 5 ainda. Não tem pink aqui do lado, que é maravilhoso. Eu vou esperar os caras dão uma avançadinha ali. Será que já não avançaram, mano? Sim! Ah, olá, amigão! Olá, amigão! Fala, pai, quezão. Vai pra onde, meu garoto? Pô, vai tacar um mesão, é? É? Então, toma, então. Então, toma, então. Vai fazer o quê, ô, veigão? O que que tu vai fazer, hein, chefe? O que que tu vai fazer, hein, chefe? O que que tu vai fazer, hein, veigão? Não fazer nada, cara. Vai olhar o seu laner sucumbir. Inclusive, falar em laner sucumbir... Tentando dar aquela avisadinha ali pro nosso... Nosso brother do top. Passa aí a ward também, tá, chefe? É que nós não estamos pra brincadeira, não, cara. Enfim, a gente tá aqui hoje pra principalmente conhecer o smitezinho vermelho, tá, cara? É o smite, velho, que ele ajuda você a fazer a jungle, né, o bichinho vermelho. Ele dá lentidão nos inimigos, o que é bem interessante, lentidão nos inimigos. E ele causa dano também. Ele bate nos inimigos também, cara. Então, basicamente, ele dá lentidão e ele causa dano nos inimigos. O que pro Mastery, cara, pô, é uma mão na roda, né? Ajuda demais. Por isso eu falei pra vocês, né, darem sugestões de builds aí pra gente tá fazendo nos próximos vídeos, rapaziada. Caraca, esse mouse aqui não... Esse mouse aqui não vai dar certo, cara. Já não tô me acostumando com a pegada. O bagulho vai ser squized aqui, mano. Vamos smitando aqui, velho. A gente tá com 22. Eu tenho que levar 20 pra destacar o meu bagulho. É dois campos isso? Exatamente, ó lá. Eu vou formar mais um campo aqui. Rapidão. Aí a gente vai... Vai coisar. Vai upar o nosso bichinho, ó lá. Ah lá, pronto. Upamos o bichão, rapaziada. Agora... Ele está mais forte. Nosso smite de 600 foi pra 900. Maneiro, maneiro. Ih, será que eu ganho alguma coisa adicional, cara? Sabia, mano. Ele soltou antes, mas não tem problema. É que vocês vão tudo mamar, chefes. É que vocês vão tudo mamar, cara. Vamos dar o ataque básico ali logo. Não tem problema não, cara. Não tem... É, tem problema sim, cara. Olha o jeito que eu morri, cara. Eu vou falar meu olho pra vocês, cara. Esse mouse aqui, cara, ele não funúcia pra mim, cara. Eu preciso trocar de mouse, cara. Peguei o mousezinho aqui. Rapaz, na moral, inclusive, vou até mostrar, cara. Não comprem esta merda aqui, tá, cara? Esta merda. Brincadeira. O mouse é muito foda. É porque eu tô... Eu tô nunca, né? Eu troquei agora o mouse, cara. E detalhe. Alguém de vocês tem um mousezinho desses, cara? Porra, eu acho ele muito foda. Muito bonito. Esteticamente falando, pelo menos me agrada. É um bagulho maluco. Eu comprei esse mouse, cara. Tem mais de cinco anos. Eu acho que vai fazer uns sete anos já que eu comprei esse mouse. E eu nunca usei, moleque. Nunca usei. E por que eu nunca usei, cara? Porque basicamente o meu mouse nunca morreu. Em tanto tempo, cara. E olha... É, tudo bem, né? O que morreu foi três teclados nesse meio tempo. Porque eu fico apertando o que que não ia retardar, né? Não é o mouse que vai morrer jogando em Mastery. É o teclado. Mas, enfim. Faz sentido o mouse durar tanto tempo. Mas o lance é o seguinte, cara. Tipo, mano. Eu tô acostumado há anos com uma pegada de mouse. E, velho. Isso aqui parece um Transformers, essa parada, cara. Tipo, ele não tem pegada. Eu ia falar pra vocês, cara. Não recomendo essa desgraça aqui. Mas pode ser porque eu só não tô acostumado mesmo, entendeu? Então... Enfim. Eu não recomendaria um mouse desse aqui pra vocês. Não sei nem que caralho de marca é isso aqui, cara. É... Gaming Master, acredito isso? Vamos lutar, chefe. Vamos lutar. Três caras voltaram no Arauto. Só tem dois. Olha isso. Vai ser uma bagunça, cara. Vai ser um bagulho lindo, né? Mas tudo bem. Parabéns pro E aí. Acabou com o jogo. Muito obrigado, amigo. Tamo junto, cara. Mas enfim. Opa, 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 chefe. Ah, é você, né, cara? Ah, é você, né, amigo? Você, né, cara? Você... É engraçadinho você, né, cara? É engraçadinho você de Vigor, né, cara? É um engraçadinho, né, cara? E se eu de repente apertar o R, não, sem voar no teu pescoço, meter um reset, seu cara flashou, eu me fudi, cara. Mano, eu me fudi demais. Eu quero falar um doido pra vocês, cara. Caralho, tá passando vergonha aqui já, hein, chefe. Na moral. Ah, é uma papo reto, cara. Doideira, cara. Esse mouse que eu preciso realmente trocar o bagulho é... Será que eu tirei o... Cara, eu tô achando que ele tá, tipo, travado no chão, por isso que eu aumentei o bagulho do mouse ali. Cara, tem uns bagulho preto aqui. Será que eu tenho que arrancar essa parada aqui? Mano, uma ótima pergunta, né? Tipo assim, eu sinto ele preso, por isso que eu aumentei. Não sei se eu fiz isso aqui em vídeo ou antes do vídeo, mas eu tentei aumentar o bagulho aqui, cara. A velocidade do mouse. Cara, será possível que eu não tirei o plástico dele aqui de baixo e por isso que ele tá, tipo, preso no chão, cara? Ou será que isso aqui é do mouse, cara? Indústria Brasil Espaço Eira. Mano, o bagulho é muito falsificado, tá, chefe? Papo reto. Mas enfim, cara, já, já tamo... Ih, travou no chão de novo. Desligou meu mouse. Para, pô. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, voltou. É, rapaziada, disputa aqui a briga com o mouse, gamer, dildão. Vai, larga essa merda de novo, seu arrombado. Larga essa merda de novo, vai. Larga essa merda, inclusive, deixa... Velocidade do mouse. Já que eu não consigo coisar... Rapaz, o bagulho tá em 85, irmão. 85. Eu tenho que sair correndo aqui, cara. Parabéns pro meu action. Eu tenho que sair correndo que o bagulho vai estar lá em cima. Eu jogava com o mouse, mano, com 5K de DPI. Esse mouse aqui também só tem 3 e 2 E sim. Eu jogo com DPI pra caralho. Fica... Fica loucura aí também, que eu tô ligado. Tem mó galera que joga com DPI baixo, cara. Eu jogo com 5K, velho. Esse aqui só vai até 3 e 200. Tem essa também, mano. Aí, tipo, a pegada tá estranha. O DPI base dele é mais baixo. Ah, tá uma loucura, rapaziada. Papo é, tá uma loucura isso aqui, cara. Mas, enfim, o... A atração do vídeo virou o mouse, né? Mas, enfim, rapaziada. Só pra não ser um vídeo completamente à toa esse aqui. Comentem, por favor, builds pra gente fazer os próximos vídeos aí do canal. Cara, cadê o meu mouse, cara? Ele dizer... Ai, mano, para, cara. O cara me matando ali, cara. Para, mouse! Para, mouse! O bagulho tá desligando! Mandou! Mano, agora eu vi, cara. Ele desliga até os LEDs, cara. Pô, é palhaçada o que acontece comigo, cara. Agora eu vi, cara. Não é só choro meu, não, cara. O bagulho tá... O bagulho tá esquisito mesmo, rapaziada. O bagulho tá esquisito mesmo. Eu sabia que tinha alguma coisa, cara. Palhaçada, hein, mano? Palhaçada, velho. Eu preciso formar a selva, rapaziada. Eu vou meter aqui, cara, a botinha de MR já aqui, né? Tá tudo dando errado. Meteu a botinha de MR. E vamos fazer uma Gin Soul Rage Blade for nós, cara. O ataque speed pra nós é isso aí. Cara, é o seguinte aqui, cara. Eu preciso formar campo pra estacar o meu smite, mas eu não preciso necessariamente estacar, né? Eu estaco ele pra ter o smite em 1.200, o que é maneiro. Por isso, mais uma vez eu falei agora pela última vez. Agora eu vou completar a frase. Rapaziada, mandem, por favor, sugestões de itens e builds pra gente fazer aí nos próximos vídeos. Nos próximos dias aí, cara, eu vou postar vídeo para um caralho conhecendo tudo o que dá pra fazer no Mastery, tá, cara? Então se preparem. Vai ter muito vídeo novo aí pra gente, cara. Então mandem builds aí. Vou tentar pegar os comentários de vocês e transformar em vídeos aí pro canal pra gente tá testando aí Mastery com crítico, com letalidade, com tanque. Se tu é homem, vem aqui então, seu arrombado. É brincadeira! Brincadeira o quê, moleque? Aqui não é mata o dragão, não é mata tu também, irmão? Aqui é pouca, rapaz. Aqui não tem essa de brincadeira não, cara. Aqui o bagulho é louco, meu irmão. O bagulho é louco, cara. E olha como é que nós bate, né? Mapa novo? Mapa novo. Dragão novo, né? O Quintech, eu acho. O Hextech, sei lá. Quintech. Acerta então se tu é homem. Pelo amor de Deus, né, chefe? Quer tomar uma resetada, chefe? Uma resetadinha? Uma resetadinha? Olha lá, olha lá. Olha como brinca, olha como brinca. Tá certo então, quero ver. Tá com nada, hein, chefe? Tá com nada. Eu queria macetar mesmo, era o Veigar, cara. É que eu tô aqui, amigo. Ó. Ó, 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 ó. 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 Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó. Ai, meu Deus. Então toma, então. São as merdinhas. Vem então, vem pro quadro, irmão. Vem pro quadro. Vou mostrar um stick pra tu agora já. Agora já o quadrinho é chefe. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Vai brincando e vai mamando. Agora vai chegar um Veigar pra dar o penta? Não, ele vai chegar aqui com o mesmo cozinho aqui, cara. Que que é isso aqui, cara? Caralho, é uma... É uma... Polividência, é isso? Botou diferente, cara. É um bagulho doido, né? Hã. É, amigão, fala um bagulho pra você, cara. Tô me acostumando com a minha torradeira de mouse aqui, tá? O meu mouse do Transformers, chefe. Tô me acostumando com a parada aqui, né? Só tive que aumentar o... O DP ali do mouse que já deu uma melhorada já, cara. Mas ele desliga, cara. Pô, será que... Cara, pra rapaziada aí que é do clube dos mouses aí, cara. É possível o mouse estragar se eu não utilizar ele, cara. Ah, bagulho da cura? Ou é impressão minha? E por que que tá... Ah, sinaliza pra eu vir fazer o campo. Ah, que doideira, cara. Tem frutomel na... Frutomel não, né? Tem... Para evidência na lane também, cara. Nossa, velho. O LOL tá muito louco, né? Tá muito louco, cara. Sua equipe destruiu. Lutar. Decidiram lutar. Desistir. Bom, mas eu sou o jungle e eu desisti? Se o jungle desiste, como é que o time vai lutar numa parada? E... Sei não, hein? E... Sei não, hein, cara? Sei não, hein? Mano, será que é possível o meu mouse, tipo, ter estragado por eu não usar ele? Alguém sabe me dizer se isso é possível? Tipo... Comprou o mouse, eu nunca usei ele. É possível, tipo, ele estragar por eu não ter usado? Não, né? Tipo, não me parece fazer sentido o que eu falei. Só que, pô, é um mouse de anos já, né? Eu nunca usei, mas não parece fazer sentido estragar, né? Será que o mouse tem data de validade, cara? Tipo, validade, eu tô ligado e tem por clique e tal, mas será que tem por validade de tempo? Ah, sim, quando você usar, tem o mouse de pifa. Porra, se tiver palhaçada, eu matei meu mouse sem nem usar ele, cara. Aí é foda, aí é foda. Mas tudo bem. Rapaz, nós vamos meter um pentinha aqui nesse jogo ainda, velho? Fala pra nós que sim, vai. Fala pra nós que sim, mano. Pô, seria maneiro demais, hein, velho? Sério mesmo, deixa eu rapidão estacar o smite ali, cara. Mano, vai ter vídeo com o smite azul, vai ter vídeo com o smite vermelho abusando dele, vai ter vídeo fazendo o smite verde de tanque, mano, que é um dos mais interesting. Tudo tá ligado porque aqui acabou, né, irmão? Olha lá, olha lá. Êêêê, ignitezão ali, né, chefe? Pô, tenebroso, hein, cara? Tenebroso, hein, amigo? Tenebroso, mas é embaçado, né? O pai tá gigante pra caralho, nós estamos zoando com problema na desgrama do mouse. Estamos 19 kills em 16 minutos. 18, porque eu não sou tão burro assim. Vai errar de novo. Vai, ô, Deus dos passinhos. Se o Vega gastou o stun, ele vai me criando prazo de merda agora. E eu ainda fui pego no stun. Aí, palhaçada. Olha o que fizeram com o Vega, moleque. Olha o que fizeram com o Vega, moleque. Cê tá louco, meu irmão. Cê tá louco. Não demais. E aí, lobinho. E aí, lobinho. O que que vai fazer? Ih... Ah, é? Ah, é? Puta merda, eu tomei no meu cu, véi. Ah, me levei um junto aqui. Caralho, eu tomei um combo aqui, eu descarei, chefe. Meu amigo, puxando o cara Rzão na boca. Ô, milistanzinho do Pykezão também, ignite. E ainda levamos um cara junto nessa bagaça aqui, véi. Faltou lembrar que eu tenho a QSS. Faltou, faltou sim, mas não tem problema. Tá em casa, moleque, tá em casa. Devido a tudo que já passamos aqui nesse vídeo com o mouse, o escaralho A4, eu já tô... Mano, já tô suavão já. E detalhe, cara. Uma coisa interessante aqui, véi. Eu ainda não formei meu smite, moleque. Mano, eu tô tão forte que eu buildei todos os itens e eu não consegui me livrar do slot do smite inicial. Até agora, moleque. Isso vai ser interessante, cara, porque... Ele vai meio que, entre aspas, te obrigar a farmar a jungle, cara. O que pode ser legal, principalmente pra rapaziada, agora, né, que a jungle farm é rápida. Eu desisto do jogo, cara. FF, por favor, chega, chega, chega. Não aguento mais jogar essa merda, tá? Eu quero dar FF. Mano, vamos tentar pegar o head aqui. A gente vai estacar o bagulho e vamos voar no pescoço dos caras de novo. Olha isso aqui, cara. Rapaz, bagulho me jogou longe, hein? Tá. Olha isso aqui, cara. O que é isso aqui agora? Contra mãos e tropas, 1.200 de dano. Contra campeões, 119 de dano verdadeiro. 119 de dano verdadeiro. 119 de dano verdadeiro e 20% de lentidão. Beleza. E tem o... Eu tenho que coletar o... Os acúmulos da brasa. Mano, é agora, irmão. É agora, irmão. Primeiro já foi, já. O primeiro já foi. A ashzinha tá ali dentro também, ó. Ó. Ih, irmãozinho. Ih, irmãozinho. Porra, aí fodeu demais. Cara, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu apertei a porra. Eu tô... Mano, eu tô apertando até agora. Eu quero até mostrar isso aqui pra vocês, cara. Não vai dar pra mostrar. Dá? Não, porque tá ao contrário, né? Eu sou um animal. Cara, eu estou apertando a porra do 1 aqui no meu teclado e a minha QSS está no 2 ali, cara. Mano, rapaz do céu. É tanta desgraça acontecendo nesse jogo, cara, que eu vou falar pra vocês, mano. Caralho, bicho. É tanta desgraça acontecendo nesse jogo que eu vou falar um bagulho pra vocês, cara. O bagulho tá louco, mano. Meu Deus do céu, cara. É tanta coisa acontecendo. Agora só de meme eu vou deixar lá no 2 também. A gente tá com... Caraca, a gente tá... Moleque, a gente já tem tudo já, né, cara? A gente já tem tudo que a gente precisa pra acabar com o jogo e a gente já tem, inclusive, o jogo ganho, né, cara? Essa é a parada. Eu consigo fazer edge de fogo? Edge de fogo não é mais um item mítico? É? Interessante isso, tá, senhoras e senhores? Interessante isso, cara. Edge de fogo hoje em dia não é mais um item mítico, cara. Tá, eles vão fazer o dragão e eu vou fazer o barulho, então. Cara, dá pra você fazer hoje em dia manopla com edge de fogo, então? Manopla é um item mítico ainda? É um item mítico. É? É. Mano, ó. Squizet, tá? Squizet, 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 rapaziada, Squizet. Mano, muita coisa doida aí, cara. Muita coisa doida aí, rapaziada. Caramba. Enfim, por isso que eu falo, né? Se por... Não é por gentura, cara. Se vocês já estiverem fazendo as builds novas aí e tal, rapaziada, por favor, manda aí nos comentários. Eu vou estar tentando trazer em vídeo, cara. Mande aí, porque, tipo assim, eu tô aprendendo com vocês, né? Olha lá, isso aqui não cura, não. Aqui dá move speed, cara. Ô, louco, meu. Ô, louco, meu. Fazer um combo só pra ver se estaca a parada. Mas também é foda o que eu tô tentando fazer, né, cara? Eu tô tentando matar os caras, velho. A cump das crianças, filhão. O cara já me achou já, velho. O cara já me achou já, cara. Rapaz, mano, é... É puxando Pyke, estando Pyke, estando Ash. É estando do Warwick com a ult. É Fear do Warwick. É estando o Veigar. E sim, eu estou querendo fazer um 1v5. Eu sou um maluco, cara. Sem defidência ainda, cara. Da onde que isso vai dar certo? É impossível, cara, isso dar certo. É impossível. Simplesmente impossível, cara. Tipo, o único universo onde é que isso dá certo, cara. É eu tentar pegar os caras separados. Tipo, agora. Olha lá. Meu Deus do céu, ó. Foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se. Nossa, irmão. Nossa, irmão. Nossa, irmão. Nossa. Mas vocês sentaram no cu do capeta aqui agora, hein, cara? Vocês sentaram no cuzinho do capeta aqui agora, hein, cara? E esse, rapaziada, foi oficialmente o nosso primeiro game aqui na Preseason. Moleque, mandamos 23 cabeças já em 23 minutos. Moleque, simplesmente surreal, cara. Simplesmente surreal. 24 cabeças. Tá puta merda. Olha o daninho da criança, moleque. Bom, rapaziada. Cara, seja como for, esse aqui foi o primeiro videozinho aqui na Preseason. E, cara, tem algumas coisas a dizer pra vocês aí, tirando a questão do mouse e tal, que foi aí com certeza o ápice aí do nosso vídeo, velho. A clear do Master E, assim como de qualquer campeão agora, por conta dos feitiços ali da jungle, né, do novo golpear e tal, tá muito mais fácil, dando em área. Cara, vamos ver como é que isso vai empenhar, mas aparentemente a clear ali, no geral, tá bem tranquila de ser feita e bem mais rápida também. Detalhe, a gente tem mais tempo agora pra cleanar a jungle, porque agora o Aronga, ele nasce 15 segundos mais tarde. E detalhe, o Aronga agora não tem mais o sistema de shield, cara, aquela barreirinha que ele tinha. Antes o Master E, como não tinha controle de grupo, precisava ter obrigatoriamente o smite pra smitar, tirar a barreira e aí dar ok e, enfim, poder fazer o Aronga mais rápido. Se não, era bater, 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 até quebrar o shield, bater de novo até matar o bicho, era muito complicado. E os outros campeões, né, chegavam lá, davam um CC, dois itens e já matavam. Então, ponto positivo aí também. Vamos ver como é que essas mudanças vão impactar daqui pra frente. O lance é, rapaziada, temos muitos itens novos, temos muitas builds novas, runas modificadas. Cara, essa Preseason promete, velho, então, por favor, cara, se você gostou desse videozinho aqui, que é basicamente a introdução dessa Preseason, deixa o seu likezão, não custa nada, me ajuda muito aqui no canal. E, por favor, cara, mandem aí sugestões de build, de runa, principalmente build, tá? Itemização ali, cara, itens, chojinha, tô ligado que tem de novo no jogo. Cara, tem muita coisa maneira pra gente tá explorando, então, por favor, manda aí as buildzinhas que vocês querem que a gente traga aqui em vídeo pra vocês, que eu vou dar um esforço aqui e vou tentar trazer um conteúdo bacana pra vocês, demorou? No mais é isso, pessoal, desejo a todos vocês uma ótima semana, tamo junto, forte abraço e, claro, como eu sempre vos falo, eu vos espero em um próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!